Vamos marcar território Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje o bagulho tá frenético Por quê? Hoje a gente tá entrando em um condomínio A gente entrou a vez passada Juta as motos! Pega as motos! Pega as motos! Jogamos uma guerra mundial, né? Só que tivemos que correr de segurança, por quê? Esse condomínio, galera, ele tá desativado ainda mais Em breve vai tá funcionando, né? Se eu quiser, né? Mas estamos aqui para verificar E colocar a famosa bandeirinha do Brasil Com o bigodinho de cachorra da Pisa Aqui, galera, vamos marcar território Vamos entrar no condomínio, só que Com certeza, o segurança tá no portão Mas ele já avistou nós, por quê? Essa rua aqui, galera, é uma rua sem saída De único acesso E a gente foi e parou na frente, na caruda mesmo Só que o segurança tá lá na porta Vamos falar que somos do Inmetro, vamos fazer uma inspeção O Sniper deu uma ideia pra nós A gente dá a volta no condomínio e entra por trás dele Mas vamos entrar por frente mesmo, né? Como ele fala que a gente é do Inmetro? Você vai, conversa com ele, fala que é do Inmetro Que veio fazer uma verificação nas obras Como é que tá? Hoje tá frenético A gente vai fazer essa missão E vamos marcar território E colocar a nossa bandeira do Brasil Então será que nós é patriota, né? E vamos dale, galera Se liga só, segurança lá Mito! Vai falando que é, tá ligado? Beleza? Mas vai levar a Goprona Caruda ou vai levar ela na mão? Leva na mão Então, galera, o Steel foi lá Conversar com ele Acho que vai dar merda Mas vamos fazer essa missão aí Cara, vai ficar em choque Vai achar que não vamos roubar tudo Ih, eu acho que ele não vai não Vai, caralho Não vai? Arregou Arregando Vai, quer que eu vá lá? Não, deixa aí Você com essa cara aí, doido Amigão, boa tarde Tranquilo? Como é que você se chama? Noilto Noilto tá responsável aí pelo... Eu acabei de vir lá da prefeitura agora A gente é futuros moradores aí Da futuro condomínio aí Que não tá pronto ainda A gente poderia estar entrando Pra olhar os apartamentos Rapaz, dia de hoje não pode Por que que não pode? Porque muita gente que tem aí Aí o patrão não libera pra entrar Tá, e se eu ligar pra lá E tu falar com eles direto Tu deixa de entrar? Se ele liberar? Aí tem que conversar com o patrão Ele tá aí? Eu acho que não Só que ele perguntando Dá uma perguntada ali Agora dia de sábado assim É o sábado de tarde Ele disse que ainda deixa entrar Olha essas duas aqui da frente Não, a gente só entra aqui então Máximo ali, dá uma olhadinha E só pra... Porque dia de hoje Ele disse que não pode de jeito nenhum Porque se ele falou Que se o patrão dele chegar aí É o patrão dele que briga Não aí Não, mas não vai chegar Qualquer coisa a gente liga pra lá Se o patrão dele chegar A gente liga pra lá E fala que o cara autorizou a gente Até tem uns blocos lá atrás Que a gente já viu Que não terminaram ainda, né? A gente só queria dar uma olhada aqui Nesses apartamentos aqui da frente mesmo Aí tem que passar Vou passar lá De novo pra terminar isso Isso, vê Vê se ele libera ali Daí tu vem falar Vaza, louco! Todo mundo vai estar alertado Da nossa entrada, mano Acho que o bagulho era Nós ter entrado pelo mato mesmo, cara Ah, sim Mano, vou ter que dar uma volta Eu sou futuro morador Eu ganhei um apartamento aqui Eu ganhei a licitação de um apartamento aqui Beleza Vou lhe chamar os meninos pra vir aqui já Aí ele falou que não podia deixar entrar Porque tá cheio de gente lá Eu falei, não, mas eu vim na prefeitura Ele é só agora Eu vim na prefeitura A prefeitura deixou Vim aqui, vem o futuro apartamento Aí ele chamou o chefe Agora, tu quer vazar? O que ele falou? Ele vai chamar o chefe Só que o cara falou Não, pede pra ele aguardar aí Que eu já vou aí Vamos vazar! Vamos vazar aqui Vamos vazar em vazar Vamos ali, vamos ali! Vamos portar aí lá, cara Eu acho melhor, né? Fala lá pra ele que você Vai voltar depois Que daí a gente vai Então eu nem vou lá Vamos entrar no carro e vambora Vambora, vambora Vai lá e fala Vai ser pior pra nós Eles vão chamar a polícia, tá ligado? Vai lá! O Steel apontou no apartamento Nem sabe qual que é É aquele lado Puta que barulho Cara, vamos entrar Seja o que Deus quiser Mas vamos entrar lá pro fundo Galera, o negócio é o seguinte Agora é coisa séria mesmo Segurança Falou que não pode O Steel inventou uma mentira Muito pra junto O cara ficou muito desconfiado A gente resolveu sair Ele chamou o supervisor dele Agora, velho É perna pra quem tem Vamos entrar mais por trás Vamos fazer essa missão, galera Já sabe, né? Deixa muito like Se tu curte esse tipo de vídeo Aventura aí Exploração e local por aí Eu sou mais preocupado Com esse mato aí Do que botar a bandeira Tá assim Bora Eita Tem até moto passando lá Mestre de obra lá Tá cheio de carro, né? Tá cheio de carro Cheio de gente trabalhando Tá embaçado É dois condomínios? Entrar, botar a bandeira E vir correndo, cara Essa perna é pra quem tem A gente não vai agotar a missão Vamos prosseguir, bigodinho Quero certeza, mano Vamos botar a bandeira do Brasil Vamos botar a bandeira do Brasil Vamos botar a bandeira lá Tá desculpindo vocês, cara É isso aí, galera Deixa muito like, velho Abaixado, vamos abaixado Não, vamos entrar Não vai ser preso hoje, ó Putz, que barreira aqui, velho Olha só O que vocês deram a cabeça Tá cheio de água Como é que tá aí o terreno? Vou dar pra ir até ali também E agora? Caralho, né, cara Que merda, eu tô fazendo O que você foi me dar essa ideia, Zeper? Você tá é doido, né? Bora, 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 bora Olha lá, o tio, olha lá Oi, oi, você passa rápido Que lindo, mole Aqui tá de boa Vamos embora Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Putz, que pariu Aqui não teve jeito, não Nossa, que meleiro Aqui é mais alto Aham Bora, 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 bora Bora, bigodinho E aqui já dá pra ter uma visão louca, né? Cadê o drone? Vamos mais perto Vamos até naqueles cavalo ali Por aqui, vamos por aqui Passa, passa por aí Nossa, aqui sim que é um atoleiro Vambora Cuidado que tem um grato aqui Ah, beleza, vambora O que que aconteceu? Que meleira do caralho Que que deu, cara? Vambora, vambora, vambora Bora, porra E galera, já vamos ter Já vamos olhando pra ver se não tem gente aí Pegodinho, vamos de boa já O cavalo já viu nós Tá vindo a decola o drone, tá ligado Pegaram o celular pro Matheus Peguei, peguei, peguei A vaca tá vindo pro nosso lado Vaca não, é um boi, mano Eu não sei Pô, o boi tá vindo, velho Tá vindo pro nosso lado, caralho Provoque, provoque, só pra ver Faz o rio que eu mandei ele também Não, eu acho que ele não vai vir Não, ele veio porque esse é o chip Não, não vem, não vem Tem dois, levantou três lá, mano Tá vindo mais Quatro Aqui já dá pra nós ter uma visão com o drone, cara O que que vocês me dizem? Assustar pelo menos os gados, cara Eu já assustei os gados Ficaram bem loucão Tá, vamos mais perto, melhor Olha Puta que pariu Vamos viajar, mano Vamos, vamos, vamos Para que eu faça escura Senão vai ficar abaixado aqui vai ser pior Vambora, vambora Vai, brigadinho Vai, brigadinho Vai, brigadinho Vai, brigadinho Vai, brigadinho Abaixado Ô, porra, para, 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 para Não, eu tô vendo um carro, caralho Ninguém se mexe Ninguém se mexe, mano Eles vão cercar nós Ei, porra Tá vendo que tem um carro lá na frente Tem um carro lá na frente Vai, brigadinho 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 Você abaixa, porra Acho que dá para levantar o drone Olha o diabão, tô só olhando nós Que bosta que tô fazendo na minha vida Não, bu Não provoca que vai dar Bom, galera, negócio é o seguinte Estamos aqui já do lado do condomínio Ali, ó Só que assim Mas a gente tem que espantar aqueles boi ali, ó Os boi, cara Os boi estão tudo no lugar Será que se eu for com o drone para o lado deles, eles correm? Acho que sim Vamos dar uma olhada, então Posicionado? Ô, impressão mil Eles estão tudo virados para nós, cara Eles estão vindo, eles estão vindo Eles estão tudo virados para nós Vamos dar um susto nesses bichos Olha o tanto de boi, galera Se liga É uma manada, velho Eles não vão correr Não, não tem nem Vamos sim, cara Eu tenho medo deles correm para cá, junto Fica de boa, cara Fica de boa Fica de boa, posiciona a câmera aí Ui, tio, pega a câmera ali da mão Eu tenho medo desse bicho Eu vou espantar eles para o nosso lado aqui Não, tá louco, mano? Eles estão correndo para lá, vai Uma nova método de espantar os bois Método? É Beleza, eles estão indo para lá Vamos ver o drone, vamos ver o condomínio dele agora Deixa que eles vão para lá Olha o tanto de boi, cara Bom, galera Os bois já vazaram para lá Agora vamos lá no condomínio Mas primeiro vamos mostrar onde está nós aqui escondidos Olha onde está o drone que eu já perdi Deixa eu deixar o modo esporto aqui Aí, galera Estamos aqui sentadinho Oi, você não sabe se não dá certo, galera? Certo Certo Estamos aqui, ó Beleza, galera? O condomínio é ali, ó Se liga Olha o tamanho do condomínio Vamos chegar Agora chega aqui do meu lado Chega aqui do meu lado Chega aqui Fica aqui na frente Chega aqui Na frente Aí por cima, mas ali Olhando aqui, acho que tem uma grade Tem que pular essa gradinha Tá, tem uma cerca, né? A cerca que é boa Coloca lá na rua Coloca lá na rua Coloca lá na rua pra frente O problema é onde está o segurança A gente vai entrar por esse vão aqui, ó Isso Aí o segurança, mano O problema é isso Olha o tamanho desse condomínio, galera Ó, a gente estava lá no portão, ó Lá na frente, ó Lá na frente Nossa, tá longe Só que o problema é que tem gente trabalhando Do outro lado Desse lado aqui, ó Ah, não, mas é no outro condomínio Não faz parte a esse Tem um carro lá ainda, ó Então vamos Bom, o único jeito, ó Nós estamos aqui, galera Se ligando que nós estamos aqui, ó Nós estamos ali naquele matinho, ó Não sei se dá pra ver nós aqui Tá, nós estamos ali Se nós viremos por ali Nesse vão aqui, ó Por esse vão aqui, ó Essa entrada aí Show de bola É bem na reta aí, ó Ó, tá vendo? Ó, entramos por aqui Subimos uma escadinha ali Daquela casa aqui, ó Tá vendo aquela casa aqui, ó Fechou? Subimos ali Tentamos subir no telhado Se não der, colocamos no portão e já era Beleza? Então, o que você acha nós iremos ver Se a segurança está mesmo lá na frente? Não, mas é lá do outro lado E outro, ele tem carro Ele tem carro Se ele vir, a gente vai ver o carro Vem na rua Tu viu qual era o carro dele? Era um Vectra E se nós dar um rolê Ô, mano, e aqui no fundo, será? Pode ver que tem mais um fundo aqui, ó Ele é muito arriscado aí, cara Será? Ah, então vamos voltar e vamos entrar por ali mesmo É o único jeito, né? Então, vamos dar Nossa missão é botar a bandeira ali E vai te abrir